Muito bem, Emanuele está conosco novamente, com todos os detalhes, mostrando a movimentação no distrito de Cocalzinho, no entorno do Distrito Federal. Emanuele, fique à vontade, Emanuele. Oi, Rafael. Eu estou aqui agora com o Sr. Zacarias. Ele está ouvindo a gente também. Se vocês quiserem fazer pergunta para ele, fique à vontade. Ele conhece a família Vidal há mais de 30 anos, é da região de onde a família Vidal morava. E ele veio aqui para abenizar a polícia, para abenizar o governo de Goiás, por tudo que tem sido feito. Para abenizar também a vocês, os repórteres e tudo, pelo trabalho, levando a informação a todos nós. E a gente fica aliviado com essa situação, mesmo da forma que aconteceu. Qual é o sentimento agora? É o sentimento de alívio, de sossego para todos, como eu falei, para o Brasil em geral, no setor de chakras, não só no setor de chakras, mas na cidade também. Isso foi horrível o que aconteceu, muito triste. Mas é a sensação que a polícia fez do trabalho dela. E Deus abençoa. Emanuele, é o Júnior que está falando aqui? Oi. Podia perguntar para ele, se ele sabe, se alguém dos direitos humanos esteve com a família desse pessoal que morreu? Ou procurou alguém? Ele não... Não, eu não... Sobre isso aí, não. Essa informação ele não tem. É, podia ver se os direitos humanos já procurou a família do pessoal que foi morto, né? Se ele é amigo do pessoal, se ele puder entrar em contato com alguém, né? Eles receberam algum apoio, senhor Zacarias? Oi? A família do senhor Vidal, eles receberam algum apoio dos direitos humanos? Não, essa parte eu não sei não. Eu sou amiga, sim. Mas eu sempre estive junto com eles lá. A gente foi no cemitério. Levamos um amigo meu para tocar lá, para dar uma força. Mas sobre esses detalhes aí, eu não sei não. Sobre esses detalhes, eu não sei. Tudo bem. O senhor veio, então. O senhor estava falando. Qual que é o recado que o senhor deixa para a polícia? Isso, eu quero parabenizar a polícia de Goiás, o secretário e todos aqui da região que apoiaram também nesses muitos dias que foram só se passando e cada vez mais traumatizando até as crianças, as pessoas todas. E hoje eu parabenizo todos vocês, a polícia militar, todo o governo de Goiás, todos os repórteres, toda a rede de vocês aí. E que Deus abençoe mesmo esse trabalho, né? Que também não é fácil, o trabalho de repórter é arriscado também. Vocês estão de parabéns. Que Deus abençoou. Que ficou tudo em paz hoje, né? É uma sintonia de felicidade e alegria. Por mais que sejam as coisas horríveis que aconteceram, mas é um momento de alegria hoje para todos. Zacarias, me fale um pouco mais, por favor, sobre a família Vidal, eles tinham algum tipo de rixa com outros moradores, né? Eram pessoas que tinham problemas. Me fale um pouco dessa família que você conhecia. Família Vidal sempre foi uma família tradicional aqui da região. Nunca vi nenhum tipo de coisa estranha, não. Trabalhadores, né? Pessoas que tinham conviver ali há muitos anos. O Cláudio, né? Ali, também já morreu o irmão deles lá, que tinha um comércio muitos anos atrás, porque aquela região ali é um pouco perigosa, que é perto do sol nascente. Mas a família nunca teve problema assim. Sempre foi pessoa certa. Atendia todo mundo ali da região, que é Tio Viveiro, com jardinagem e tudo, com campo de futebol, grama, né? Eles atendiam todo mundo. Nunca vi falar nada deles, não. Zacarias, a família, a família então foi destruída, né? Me fale sobre esse momento de pavor aí, que os moradores estão vivendo, estão enfrentando. E agora do alívio com a morte e com a prisão de Lázaro. Foi um momento muito horrível, né? O pessoal chegava falando sobre que aconteceu uma tragédia, que foi muito ruim lá naqueles dias. E todo mundo ficou apavorado. Eu tenho um restaurante na estrada, pessoas ligavam para o senhor de Lázaro, que tem chácara na região de Braslândia, e falavam, não volta que tem um cara matando as pessoas aí. Então, até isso aí afetou muito o comércio, afetou tudo. Eu acho que todo mundo ficou bem chocado com essa coisa, ficou bem... Um momento muito difícil aqui para todo mundo, nesses dias todos os dias. E agora, hoje é um dia de alívio, né? De... De... O que a minha mãe dizia, é a metade do céu, né? Todo mundo ficou assombrado com isso. Agora o senhor vai poder dormir tranquilo, o senhor e a sua família? Tranquilo, vamos dormir tranquilo. Acho que todos lá na região também vão dormir tranquilo. Estava reclamando todo mundo com essa situação, né? Todo mundo, até no grupo de geração que a gente tem lá no INCRA, não teve o grupo semana passada, porque as pessoas estavam com medo até de sair para a rua. O senhor já queria ir em relação ao pessoal que estava ajudando o Lázaro a se esconder, dando apoio para ele, roupa, comida, internet. O que o senhor acha desse pessoal? O que deve ser feito? Eu acho que a justiça tem que ser... Eu não imaginava que uma pessoa devia ficar esse tempo todo fazendo esse que fez, e aí poderia ter a gente por trás dessa situação mesmo. Tem que ser punido, a justiça tem que ser feita. Ele só conseguiu ficar esse tempo todo escondido porque ele tinha ajuda. Eu creio. Zacarias, deixa eu te fazer... Sim, Manoel, rapidinho, para liberar vocês aí, o Zacarias de maneira muito gentil, houve um fazendeiro da região, né, que foi preso recentemente, veio à tona uma declaração importante de que ele estava acobertando o Lázaro para comprar terras por um preço mais barato, né, já que aquelas propriedades estavam sendo desvalorizadas. Zacarias, o senhor teve acesso a essa informação? Conhece esse fazendeiro? Não, eu conheço não. Não tive essa informação não. Zacarias, você conhecia o Lázaro? Você já tinha ouvido falar dele aí na região antes desse caso todo, não? Também não. Não, né? Muito bem, muito bem. Obrigado, Zacarias. Obrigado, Emanuele, nesse trabalho fantástico aí. Faça.